Seu Antônio, nós estamos aqui no aeroporto, o senhor é uma pessoa muito inteligente. Tem que ser, por que não? Deu uma dentro pra ele aqui, você deu três dentro. Uma foi que o senhor chamou o senhor de velho, mas velho é o que? Velho é estrada. E o que mais? Aquela hora que nós fizemos, é... Como é que é dar? Eu sou velho, mas sou muito... O senhor é velho mais... Gostoso. Mais gostoso. Gostou? Você sabe que é um velho assim, colheu assim? Fazer o que? Faz nada. Né? Ele fala, ei velho, velho, mas viste que é velho ali, tem que rezar muito, tem que orar muito a Deus? Eu duvido que tu tenha pelo menos a metade que ele tem. Quer ver. Mostre pelo menos um real. Mostre um real teu aí. Tem muita carne. Mostre um real teu aí. Mostre um real. Mostre tu um real. Mostre ele um real teu. Agora se perguntar, mostre um real, ele mostra quinhentos reais. Tem nada. Mas menino, são antoni? Tem nada. O banco, o gerente do banco ligou pra ele dizendo assim, rapaz, não venha mais no banco e deixar dinheiro não. Coitado eu. Até por fora, menino. Eu sou um cara desempregado. Não acredito. Vai se ver agora o avião, olha aí. Tu e tal desempregado. Vem cá, ô Debbie Lloyd. Tu foi de Gol ou foi a Avianca? Avianca. Avianca. Tá saindo a Avianca agora. Aquela, aquele lá, aquele lá. Aquela que chega melhor. É a Avianca. Tá saindo ou tá chegando? Tá saindo o Jefferson. Tá chegando. Esse aqui é o humorista. O Jefferson. Aquele é o Debbie Lloyd. Que faz o programa de televisão em Fortaleza. E o outro é o palhaço sem graça. E eu sou o Carolei. Carolei. É, Carolei, Carolei. Carolei, Carolei. É. Negócio, viu? É. Negócio que ela chama de velho. Não. Né? Quem tá velho, né? Ninguém. E ele não vai ficar não? Vai nada. Vai ficar no rio. Ele vai ficar o resto da vida igual o Silvio Santos. Vai. Silvio Santos não envelhece não. É, né? Estranho. Deixar aquela ruga assim, né? É. O final eu quero ver sumindo. Não é uma filha. Não é uma filha. Não é uma filha.